Ouvinte, bom vê-lo por aqui. Estamos reunidos para mais um episódio do tradicional podcast Saúde Tradicional. É ótimo ver que você está aqui empenhado em conhecer mais sobre a área da saúde, do desenvolvimento pessoal. E dessa vez, como você notou, estamos aqui para continuar aquele tema que foi o tema inicial de minha participação no Nova Vertente, que no caso é o Argumentos Chimpa Antisaúde. Esse nomezinho bonitinho que eu inventei e que eu espero que você tenha gostado. Porque são temas que são a base fundamental para que você, ouvinte, que possui mente aberta, que já possui bons conhecimentos, mas está buscando aprimorá-los, você tenha a noção de quais são os argumentos, bem entre aspas, que o povo lá do outro lado, que menospreza a saúde, estão acostumados em falar. E bem, antes que eu realmente comece com os temas aqui citados, bem, este episódio está sendo disponibilizado no Nova Vertente, assim como o primeiro episódio desta série, mas o segundo episódio foi postado semana passada no Fora da Caverna, um outro canal, e que é um canal muito especial porque nós começamos por lá. Então nós ainda mantemos certas raízes por lá. A cada semana, um episódio é disponibilizado em cada canal. É uma semana no Fora da Caverna e outra no Nova Vertente, para diversificar nosso público e ter um melhor alcance. Isso por enquanto, só que até então tem sido muito efetivo, então estamos pensando em continuar mantendo. Então caso você não viu aquele episódio, veja. Porque não adianta você simplesmente acompanhar os podcasts enviados em um canal e não no outro. Aqui é o mesmo podcast, tem a minha participação, de demais convidados, mas os temas são complementares, então assista em ambos os canais. Para isso, basta você acompanhar o arroba saúde tradicional lá do Telegram, porque os episódios postados sempre também são disponibilizados por lá. O link é enviado, então basta você acessar e será encaminhado diretamente para ou o Nova Vertente ou o Fora da Caverna. Realmente uma mágica sensacional que a tecnologia nos dá. E bem, na verdade, acho que já é até mesmo desnecessário continuar falando para você acessar o arroba saúde tradicional do Telegram, porque já faz muito tempo que eu estou falando isso. E lá já está com um ótimo engajamento, boa quantidade de inscritos, membros lá do grupo. Então, é bem provável que se você acompanha até aqui, você já está fazendo parte de lá. E se ainda não acompanha, ou você acompanhava e acabou desistindo, saiba que a atividade por lá irá retornar. Novas postagens de texto, novos conteúdos exclusivos e tudo mais que possa ajudar você nos conhecimentos sobre a saúde. A você que talvez não gostou do tema que usamos para estrear a nossa participação no Nova Vertente Produções, ou que você achou que, ah, isso aí eu já sabia, ou caso você ache que, nossa, mas esse paranaense é muito arrogante, chamando o pessoal de chimpa, falando mal, talvez até mesmo de nós ouvintes que possuímos mentalidade semelhante, é muito arrogante, é muito isso e aquilo. Mas calma lá, ouvinte, eu estou aqui para ajudá-lo. E aqueles temas são fundamentais para você conseguir realmente compreender os restantes dos episódios que serão disponibilizados aqui. Então, se você não gostou desse tema, ou acha que eu estou enrolando demais, porque faz pouco tempo que eu lancei o último episódio dessa série, e acaba sendo muito repetitivo, calma aí, porque uma pequena justificativa da minha parte, e sem querer me alongar muito nisso, mas é que já que estamos retornando a gravar novos podcasts, já que todos os últimos desta segunda temporada já estavam gravados há um bom tempo, e a gente ficou um mês, dois, três meses sem gravar, acaba sendo que demora um pouco para que eu me habitue, não apenas eu, porque eu tenho que entrar em contato com meus demais participantes desse podcast, combinar quando que eles podem gravar, aí tem que bater uma data, um horário, tem que retirar alguns dias, talvez até mesmo semanas, para estudar melhor um tema, poder formular pequenas anotações, revisar conteúdos, etc. Então, isso demora. Então, tenha certeza que o próximo episódio não será apenas comigo, será com pelo menos mais dois outros participantes, que eu já estou em mente aqui, quais serão os temas que serão apresentados, e você não perde por esperar. Tenha certeza que irá gostar tanto quanto os últimos que já foram disponibilizados. Último aviso aqui, ouvinte, de extrema importância e necessidade de que você saiba, eu, paranaenses, há pouquíssimos dias lancei a minha consultoria, a Consultoria Saúde Tradicional, que no caso, é um projeto em que eu irei individualmente ajudá-lo, irei pegar a sua mãozinha, e irei te auxiliar em resolver os seus principais problemas, principalmente, obviamente, nos temas que eu tenho domínio, que no caso é alimentação, suplementação, exercícios físicos, sono, hábitos, exames laboratoriais, tudo em uma forma integrada e individual para resolver as suas queixas, os seus atuais problemas. E isso tudo está melhor explicado na postagem que eu fiz lá no canal, então, eu irei, por enquanto, deixar apenas a mensagem, esta mensagem, o link dela, na descrição deste podcast, para que você veja melhor as explicações por lá, porque seu comentário aqui não dará a mesma... a mesma... bem, não serão informações tão completas quanto, eu apenas estou anunciando a minha ideia aqui. Então, se você realmente se interessou, e eu realmente espero, porque vai valer muito a pena, é um ótimo investimento para você, acesse o link abaixo, na descrição deste episódio, e vá lá ver a minha nova ideia, meu novo lançamento de consultorias. Já como demonstrativo de que você está realmente ouvindo este episódio, e não apenas colocou ele como lo-fi para dormir, ou que está fazendo uma outra coisa, como a famosa multitarefa, que não é recomendada, caso você conheça sobre este assunto, e bem, eu gostaria de testar o engajamento de você ouvinte, de vocês ouvintes que estão ouvindo até aqui, que começaram o episódio. Eu gostaria, e como uma certa brincadeirinha, vocês agora, descessem nos comentários deste episódio, e já digitassem uma bonita mensagem, comentando sobre o que você comeu, na primeira refeição do seu dia. O pessoal irá ver, irá comentar sobre, eu também irei comentar sobre, darei uma nota, posso ajudá-lo com substituições mais saudáveis, e tudo que possa melhorar a sua alimentação. Apenas como forma de testar o engajamento mesmo, porque é claro que o famoso like, compartilhamento e comentários, ajudam demais o engajamento. O YouTube precisa disso, e eu preciso disso. Então, ajudem aí, comentando qual foi a refeição de você. E ao final deste episódio, terá mais uma, mais um tema a ser comentado, mais uma palavrinha mágica, a ser comentada neste campo de comentários do YouTube. Então, continue aqui me ouvindo. É de extrema importância para a continuidade deste episódio que você tanto gosta. Sem mais delongas, sem mais avisos, vamos para o tema deste episódio, argumentos, chimpa, antissaúde. E dessa vez, é sobre o tema antissaúde geral. Neste caso, será comentado sobre argumentos, sobre pessoas que utilizam estes argumentos, que acham que ter saúde não é tudo isso. Não é tão maravilhoso como falam, não é tão factível, você não consegue realmente ser saudável, ou é extremamente difícil ser saudável, você vai pagar muito caro, você vai demorar muito tempo para conseguir, você vai desperdiçar a sua vida fora, nessa neura desnecessária de a saúde, ser saudável. Então, eu irei desconstruir algumas narrativas comentadas sobre este tema. E eu já irei começar aqui com um dos mais famosos, um dos mais citados, talvez pelo seu pai gordo, diabético, que não se cuida direito. Então, quando você chega lá na mesa do almoço para comentar aqui, poxa pai, eu acho que você não pode comer isso, né? Você poderia comer igual a mim, esses alimentos são bons, etc. Aí você, na maior doçura, explicando para seu querido pai, aí ele vem e simplesmente fala para você, que isso, filhão? Cuidar da saúde é frescura, eu não preciso disso, você não precisa disso. Se você se importa com essa coisa de saúde, esse conceito abstrato, eu acho que, poxa, você deveria estar se importando com coisas que valem mais a pena, né? Saúde é uma baita frescura. E bem, o que podemos falar para um paizão ou para qualquer outro tipo de pessoa que acabou comentando isso? A saúde é frescura. Então, acontece que, comumente associam cuidados de saúde como uma necessidade que, na maioria das vezes, mulheres têm. Vai ser a mulher, a sua mãe, sua amiga, sua namorada, sua irmãzinha, que vai estar lá às duas horas da tarde vendo estes famosos programas feitos para mulheres, em que vão médicos comentar sobre saúde, vão algumas mulheres comentar sobre moda, cuidados com a casa, finanças, sei lá. Eu acho que você conhece, provavelmente você já passou pela televisão quando alguém estava vendo programas do tipo, e você percebe que, poxa, comento bastante sobre saúde nestes programas. Simplesmente porque é um tema comumente tido como importante para as mulheres, porque, na maioria das vezes, elas vão associar este cuidado com a saúde diretamente à aparência delas, a como elas vão ficar mais bonitas se elas comerem rabanete, cenoura, tomarem o novo suco detox que o Dr. X está passando para ela. Ela anota essa receita, ela faz para ela tomar, você tomar, toda a família toma, um delicioso suco detox. E é uma beleza, realmente. Mas, bem, acontece que isso é, de certa forma, verdade. As mulheres são bem mais precavidas, importadas com a saúde. Então, quando você, homem, está pesquisando sobre saúde, está dando conselhos sobre saúde, muitas vezes, quando outro homem ouve isso, ele vai associar. Poxa, a minha mãe gosta desses temas de saúde. Ela vive à base de salada, toma suco detox. Então, poxa, eu não vejo isso como muito importante. Então, deve ser frescura. Não é necessário. E, meu amigo, é entendível o que você pensa sobre isso. Que, talvez, quem gosta de saúde, quem entende sobre saúde, quem se interessa por este tema, não tenha um público muito bacana. Claro que eu tenho aqui, você ouvinte é incrível. mas, normalmente, o público médio de quem pesquisa top 10 chás para emagrecer ou faça este exercício para ter uma barriguinha trincada, não costuma ser um povo que é muito, digamos assim, fervoroso. Não sei se essa é a palavra correta, mas eles não são realmente entusiasmados em conseguir saúde. Eles querem mais a parte estética. Então, realmente, é associado à frescura. Na maioria das vezes, essas pessoas terão uma certa frescurinha aqui e ali para fazer alguns hábitos, algumas mudanças alimentares. Mas, você generalizar falando que cuidar da saúde é frescura, aí sim está errado. Você, se está ouvindo este episódio até aqui, que já nem sei mais qual número que é, eu já fiz tantos aqui, você viu que, poxa, saúde é essencial. Você não vive sem saúde. Por exemplo, se você vai em um hospital de gente muito rica, gente que durante a vida toda buscou dinheiro, fez ainda mais dinheiro, trabalhou muito. E você vê aquele multimilionário lá no leito de morte aos seus 90 anos e não tem mais dinheiro do mundo que pague algum tratamento realmente eficiente para que ele sobreviva ou que simplesmente viva mais. Então, se você chega nessa pessoa e você pergunta o que você faria de diferente para não estar nessa situação deplorável de últimos dias, semanas de vida. Ele não vai pensar que, ah, eu gostaria de ter feito ainda mais dinheiro. Não que ele não pudesse falar isso. Claro que é importante que você tenha recursos. Eu não estou menosprezando isso. Só que ele com certeza gostaria de, há uns bons anos passados, ter mudado alguns hábitos dele para que pudesse ter mais saúde. Porque no estado que ele está não há mais conserto que a medicina moderna possa fazer. Mas, hábitos passados, rotinas alimentares passadas poderiam ter mudado essa situação dele. Então, você vai falar o quê? Que essa pessoa é uma frescurentinha? Obviamente não. Você não pode fazer isso. Está errado. Essa pessoa está realmente valorizando o que merece ser valorizado. E você, ouvinte, ainda jovem, precisa ter esta máxima em mente de que saúde é importante, saúde é essencial e está longe de ser uma frescuradinha, uma coisinha da moda, uma coisinha que a sua tia gosta de acompanhar lá no canal do Dr. Sei lá quem. Entende? Saúde é essencial e você não pode menosprezar. Saúde não é frescura. Próximo termo aqui, que eu, infelizmente, não havia pensado nele, mas beneficamente, digamos assim, acho que eu posso falar isso, um hater do meu podcast, creio eu que no primeiro episódio do NVP ou em dos últimos episódios da primeira temporada lá no Fora da Caverna, ele simplesmente comentou isso e isso abriu a minha mente porque eu pensei logo na hora, poxa, isso é mais um tema para ser listado lá nos argumentos chimpãs de saúde porque eu me recordava que outras pessoas haviam dito isso mas eu não tinha relacionado essa ideia ainda e foi esse camaradinho a falar que abriu minha mente para comentar sobre este assunto que infelizmente também é muito dito que eu não gosto muito dessa palavra que foi citada eu realmente evito falar isso mas já que ele falou com essas palavras terei que comentar aqui ele disse abre aspas você está cagando regra e eu tenho certeza que você também ouviu isso talvez você ouvinte que gosta muito de um assunto e você comenta para as outras pessoas e essas pessoas de certa forma menosprezam isso que você falou elas podem falar a mesma coisa para você ah, você está ditando regra você está impondo uma coisa que não é necessária você tem muita neura com isso quem é você para falar que eu estou fazendo algo errado você é muito arrogante você é muito presunçoso você é isso é aquilo é você que está errado eu não estou com hábitos errados não estou com o estilo de vida errado você que está se importando com algo que não merece isso tudo talvez alguém realmente fale isso para você e este camaradinho que comentou isso em um episódio meu ele possivelmente viu que eu estava criticando algo que ele estava fazendo errado algum hábito dele alguma mentalidade dele então quando chega alguém que ele ainda não conhece direito comentando que olha amiguinho isso que você está fazendo é errado você deveria fazer x, y e z ele não vai pensar automaticamente que poxa é verdade eu nunca pensei nisso ele ainda vai ficar um pouco relutante ele vai achar que o verdadeiro problema é quem falou isso a ele ou que o verdadeiro problema é que essa informação que passaram para ele não é correta na verdade ele que está certo ele que é o dono da razão esse hábito que ele faz há 10, 20, 30 anos que está correto não tem o que mudar então ele vai ficar com essa barreira mental em um primeiro momento e ele vai achar simplesmente que eu estava ditando regra que eu não tenho autoridade para isso e parará perereia etc e eu dou razão para essa pessoa não que ela esteja correta obviamente não está mas na maioria das vezes quem dá conselhos não é muito bem visto até mesmo porque tem uma frase muito famosa de que ah se conselho fosse bom ele não seria de graça ah para de falar isso porque ninguém pediu a sua opinião o seu conselho etc acaba sendo muito menosprezado mas especificamente para este argumento de alguém ditar regra poxa meu amigo eu acho que depende muito de você associar melhor o que está sendo dito com o que você acha que é correto se alguém falou algo contrário ao que você pensa você tem que dar uma reflexionada digamos assim e você dar uma observada se poxa deixa eu ver aqui se esse argumento realmente está correto deixa eu ver se este é meu hábito que foi criticado tem alguma validação que posso falar que poxa eu estou realmente fazendo errado ou não na verdade estou fazendo certo ou eu posso mudar isso e aquilo para melhorar ainda mais entende a questão de você também ser mais mente aberta de você estar aberto a novos conhecimentos e que se você está fazendo algo errado há muitos anos poxa que bom que alguém depois disso tudo veio para você falar que na verdade isso está errado tem um outro caminho siga por isso que vai ser melhor poxa essa pessoa é um anjo ela está ajudando você mesmo que você por enquanto não esteja muito aberta a isso não esteja realmente necessitando dessa informação porque você não pediu a ela só que já que essa informação chegou essa mudança de hábitos essa mudança de paradigmas de mentalidades de opiniões chegou para você por que não aproveitar para simplesmente pensar um pouco a respeito para ver se você está realmente no caminho certo ou se essa pessoa realmente chegou com a solução da sua vida pense bem isso é de extrema importância neste universo da saúde vamos agora para um tema complementar a este último que eu citei que você já ouviu e tenho certeza que desgosta tanto quanto eu então é o seguinte eu faço o que quiser e compro o que quiser ninguém manda na minha vida ninguém paga as minhas contas isso chega a ser cômico é uma ótima criatividade quem acabou bolando esta frase porque ela é meio que um cala a boca na pessoa porque ela é muito forte ela está fazendo uma associação de que essa pessoa não é escrava de ninguém ela faz o que quiser porque ela tem pensamento próprio ela manda em suas em sua vida ela tem as suas decisões próprias ela sabe o que é melhor para ela e quem for falar algo contra algo que ela esteja fazendo ou dando uma opção melhor está automaticamente errado e sequer poderia ter comentado isso porque afinal você paga minhas contas para mandar em mim para falar o que você quiser para mim para ditar coisas que eu deveria fazer claro que não eu não sou obrigado a concordar com você a acatar este conselho seu a querer essa sua ajuda de de boa vontade porque isso não existe você não iria na boa vontade me ajudar só se você pagasse as minhas contas que talvez você poderia me ajudar caso eu realmente quisesse isso mas não é uma situação diferente eu não vou acatar o que você falou porque você não paga as minhas contas ou seja você não manda em mim temos aqui querido ouvinte mais uma mentalidade chimpa isso aqui você já ouviu provavelmente de alguma de algum brasileiro médio isso é mais citado no Brasil deve ser quase que uma expressão popular de tão conhecida e isso aqui claro que é mais uma vez a pessoa com uma certa barreira mental em que ela acha que se algo de errado está acontecendo na vida dela primeiro que não é ela que causou isso obviamente porque essa pessoa sempre vai ser a voz da razão mas também de que quem está reportando este erro não poderia estar fazendo isso porque ela está invadindo o espaço dessa outra pessoa ela está querendo mudar essa outra pessoa então poxa como assim que ela quer me mudar como assim que ela está falando que estou fazendo algo errado quem ela pensa que é ela paga minhas contas para querer mudar minha vida eu não vivo a base dela eu não vivo necessitado eu não vivo precisando de ajuda então quem que é essa pessoa querendo me ajudar querendo dar recomendações para mim eu não vou ouvir o que ela quer então nem tem mais o que comentar sobre isso porque foi o mesmo tema que eu comentei lá no amiguinho que estava comentando dizendo que eu estava ditando regra que eu era muito chato que eu era muito mandão que eu estava querendo impor uma autoridade alguma coisa é o mesmo negócio são pessoas que têm uma mentalidade muito mais fechada que elas acham que nunca vão estar erradas e se alguém está comentando sobre algo que elas fazem comentando de forma a denegrir aquilo já que ela está fazendo algo errado essa pessoa está errada está invadindo o espaço dessa outra pessoa e enfim você já deve ter tido contato com isso e são pessoas na maioria das vezes desagradáveis esse comentário adiciona nada e apenas tira uma certa responsabilidade que ainda gera intrigas porque quem fala isso está quase que querendo arrumar confusão e óbvio que isso beneficia ninguém e vamos a mais um aqui este aqui é especialíssimo e rende realmente muita conversa sobre que é o seguinte você é um viciado em saúde tem neura com isso é um hipocondríaco e ortorexico não sei se você ouvinte conhece essas duas últimas palavras mas elas são um pouco mais médicas científicas então eu vou ler um textinho aqui em que eu havia feito há vários meses quase nos primórdios do meu canal do Telegram em que eu tinha pesquisado melhor sobre sobre este tema e eu comentei melhor sobre por lá em forma de texto isso na verdade foi uma pequena adaptação de uma postagem bem mais antiga do canal Vigoro Hiperbóleo que creio eu que você conheça que já chegou a acompanhar então eu dei uma leve adaptada eu vou ler aqui mas não se preocupe porque não ficará maçante e muito menos chato para conseguir manter uma dieta que considera correta o ortorexo inicia uma busca obsessiva por regras alimentares qualquer item considerado impuro é excluído de sua alimentação na maioria das vezes até a forma de preparo e os utensílios usados fazem parte das preocupações de quem tem ortorexia olha só até aqui você viu que poxa parece uma coisa grave mas eu mesmo fiz uma certa tradução para palavras bem mais factíveis e um resumo disso também dando meu ponto de vista de que não é tudo isso e na verdade quem usa esta característica de ah você é um ortorexo é algo pejorativo e que não faz muito sentido então vamos aqui para mais algumas palavrinhas minhas que eu havia feito naquela postagem quem possui mínimos cuidados em relação a sua saúde pode ser enquadrado como portador de distúrbios psicológicos barra alimentares visto que na visão da maioria do público são obsessões desnecessárias e exageradas pois raramente você encontrará pessoas rejeitando certas classes de alimentos materiais e lendo os rótulos dos produtos alimentícios na busca de eu conhecer melhor se é benéfico a saúde ou não quem visa melhorar sua saúde se tornou um louco na visão dos outros quem está nem aí para isso que é o normal e talvez até o correto na mente do público em geral termina aqui o meu comentário sobre isso e bem agora sim para as uma melhor explicação sobre este tema tem a ver com quem está caracterizando mínimos cuidados com saúde como uma pessoa doente digamos que hoje você foi lá no meu canal e você pesquisou pesquisou viu vários temas e você agora sabe que o plástico não pode entrar em contato com o seu alimento você não pode cozinhar em uma panela feita com teflon você não pode comer produtos que vem em sacos em latas que você não pode tomar banho quente porque o cloro que sai em forma gasosa está simplesmente corroendo a sua tireoide o que obviamente está te fazendo muito mal e aí você consegue várias dicas vários insights digamos assim falando linguagem de coach aqui para fazer mudanças em sua vida só que quando você vai aplicar isso na visão da maioria das pessoas você está sendo um louco um paranoico porque você está encontrando detalhes mínimos que estão prejudicando você em quase tudo então poxa talvez não deve ser tudo assim essa pessoa fala que tudo para ela faz mal então deve ser algum distúrbio psicológico alguma coisa na cabeça dela alguma neura alguma paranoia enfim essa pessoa que deve estar errada eu que mudo zero hábitos meus e estou com os mesmos há 20 30 anos que estou correto obviamente eu sou o maior sabichão que existe então é algo bem simples é alguém que está colocando a pecha colocando uma uma folha de papel na sua testa e escrevendo você é doente porque você simplesmente está buscando mais saúde ou você está buscando pelo em ovo para encontrar quais itens estejam prejudicando a sua saúde a fim de evitá-los e adquirindo outras opções melhores para ter saúde então no caso é algo simples é apenas uma questão de mentalidade mesmo não importa se os outros estão considerando que você é um maluco porque você está rejeitando alguns alimentos ou porque você está optando por alguns hábitos que são tidos como nossa para que isso nossa porque você faz isso isso nem parece fazer sentido etc então na visão dos outros você talvez possa parecer maluco só que tenha certeza de que com a explicação correta você pode até convencê-los ou você caso não se importe com isso continue da forma como está não importa se os outros estão achando que você é meio maluco ou que você é meio esquisito simplesmente porque você é diferente deles na maioria das vezes pelas pessoas que estão à nossa volta ser considerado diferente é um verdadeiro elogio então querido ouvinte se você continua buscando saúde recusando certas opções e optando por outras não se preocupe se estão praticamente xingando você ou ou te considerando como alguém doente como alguém perturbado não se preocupe você está correto e elas estão erradas e caso você queira ajude essas pessoas a mudar esta mentalidade fará bem para ambos passando agora para o próximo tema do que adianta cuidar da saúde está querendo viver 200 anos para que nesse aqui tem um erro muito comum e que infelizmente eu mesmo já ouvi de uma pessoa que veio falar isso para mim de que quem está cuidando da saúde na verdade está querendo longevidade só que se você ouvinte é minimamente esperto você sabe que não é só isso você quer principalmente qualidade de vida se você for viver 10, 20, 30 anos a mais vai ser lucro porque você já está vivendo bem desde a sua juventude até as suas idades um pouco mais avançadas você está vivendo com qualidade longevidade você não é alguém que está sempre reclamando de dor está sempre indisposto com pouca energia com pouca vitalidade não já que você cuida da sua saúde você tem muito mais qualidade de vida como um todo nas 24 horas do seu dia mas na mente do shimpa médio talvez ele simplesmente associe com longevidade ah tá bem quem se cuida vive mais de certa forma está correto porque a saúde traz longevidade quando a nossa maquinazinha chamada organismo humano está funcionando bem ela consegue durar mais porque é bem difícil que algum processo fisiológico acabe gerando algum pequeno probleminha que anos depois vai se intensificar consequentemente levando a enfermidades maiores ou até mesmo uma morte súbita isso é raro quando você se cuida bem então acaba sendo consequência que você viva muito mas o ponto principal é qualidade de vida mas pegando realmente esse ponto aqui de que ah você quer viver 200 anos 300 anos para que isso isso aqui acho que eu até citei quando eu ia começar este tema eu ouvi de uma pessoa era um amigo mesmo e eu não fiquei muito incomodado por isso porque era quase que uma brincadeira dele só que agora pensando melhor eu vejo que me deu uma ótima sacada para poder comentar aqui acontece que nessa época eu estava mudando alguns hábitos meus faziam poucas semanas que eu adentrei neste universo da saúde há muitos anos passados eu estava fazendo pequenas alterações estava eu menininho como era em meus talvez 13 14 anos chegando lá no recreio com a minha lancheirinha deixa eu ver aqui eu não lembro de qual personagem que era mas era alguma coisa um pouco mais infantil assim que eu ainda tinha e eu abri a minha lancheirinha e tirei algo saudável de lá eu também não lembro o que era mas eu sei que era algo saudável e que se destacou em meio aos pacotinhos dedoritos e bolachinha traquinas que o povo da sala estava comendo então quando esse meu amigo viu ele pensou que poxa esquisito você estar comendo isso nunca vi você comendo essa coisa e eu não gosto disso não sei como você consegue gostar aí parece que eu tinha comentado algo sobre porque isso aqui é mais saudável porque eu estava pesquisando sobre porque é isso e aquilo eu expliquei direitinho como que era como que não era e etc e o que ele pensou imediatamente foi isso que eu comentei de que alguns chimpas tem essa associação de que se você está buscando saúde você quer na verdade viver mais então ele simplesmente falou talvez brincando mesmo só que com aquele fundinho de verdade que você consegue perceber ele ele disse assim ah tá legal só que pra que você quer para que você quer viver tanto assim para que você quer ser alguém saudável você quer viver 200 300 anos 100 anos que seja pra que tudo isso então nessa época eu não pensei muito sobre para mim tinha sido apenas uma brincadeirinha normal e realmente saudável claro que eu não fiquei incomodado com aquilo mas hoje com tudo que eu sei eu percebo porque essa é uma mentalidade infelizmente comum e que está errada foi o que eu já comentei aqui sobre qualidade de vida que longevidade apenas uma consequência etc então acho que eu não preciso mais bater nessa tecla você ouvinte alguém que já sabe que quando alguém vier com esta opinião com este argumento chimpan de saúde espero que você realmente lembre disso esta minha explicação e que você possa desviar desta situação talvez constrangedora para você de alguém querendo menosprezá-lo e vamos para o próximo aqui que também é complementar do que adianta cuidar da saúde se um dia você pode morrer da forma mais aleatória possível olha só esse aqui esse aqui é uma sacada genial também não sei se você ouvinte já ouviu mas faz pouco tempo que eu fui exposto a este argumento e na época eu não sabia direito época eu acabei de falar que faz pouco tempo mas bem quando eu ouvi isso eu não tinha muito o que comentar mas agora eu sei consegui formular algo interessante a ser dito sobre isso que bem acontece que é o mesmo preceito da qualidade de vida só que pegando o exato exemplo citado aqui digamos que você é uma pessoa que se cuida muito você tem como prioridade da sua vida a sua saúde porque você sabe que saúde é igual qualidade de vida e qualidade de vida é igual a uma boa vida então você se cuida muito bem come direito tudo certinho bonitinho até que um dia você está cruzando a rua e um carro passa por cima de você e você morre poxa coitadinho ele se cuidava tanto e o coitado não vai conseguir viver tudo que ele queria na verdade todo esse esforço em busca de saúde foi em vão poxa coitado ele não deveria ter se cuidado tanto se ele soubesse que isso iria acontecer com ele o coitadinho morreu de uma forma tão aleatória ele não merecia isso isso novamente é a associação de que quem se cuida está buscando longevidade mas não é qualidade de vida se você aos seus 30 anos é uma pessoa que se cuida faz tudo correto é uma pessoa que está sempre motivando as outras pessoas comentando sobre como elas podem melhorar sua saúde sua saúde também e digamos que do nada acontece uma gigantesca tragédia e você morre quase que na metade da sua jornada chamada vida isso quer dizer que a sua vida não valeu a pena claro que não no que você viveu já que você se cuidava direito você conseguiu viver direito também você viveu com qualidade então não tem por que usar esse argumento de que nossa você se cuida tão bem isso e aquilo para viver tanto mas me diz e se um dia cair uma lajota na tua cabeça e você morrer e se um avião cair exatamente em cima da tua casa e todo mundo lá da tua casa morrer vai ter valido a pena você ter toda essa neura toda essa ortorexia nervosa por saúde você não conseguiu aproveitar a vida como ela era não valeu a pena para você você se esforçou à toa você irá virar para essa pessoa e falar que na verdade você está buscando qualidade de vida o que vier a partir disso já é um gigantesco lucro e agora o último tema deste sub-tema que é quem se cuida muito está com medo de morrer novamente o chimpa médio evocando este este argumento da morte ou de longevidade relacionada à saúde de que se você se cuida se você está comendo correto hábitos corretos etc tudo que você já sabe essa pessoa na verdade não está querendo morrer ela tem medinho da morte ela não vai querer ficar em um caixão porque ela tem medo da morte então por isso que ela se cuida ela se cuida para adiar a morte o mais tardar possível porque ela não gosta disso então a forma que ela encontrou foi de se cuidar para que então ela consiga viver mais e talvez na mente dessa pessoa não morrer o chimpa médio formula todo esse argumento muito bem consolidado muito bem elaborado e obviamente ele está errado novamente porque porque ele automaticamente associa alguém que está se cuidando como alguém que está com medo talvez o chimpa médio uma pequena ideia que eu acabei tendo aqui ele se acha na verdade o maioral ele se acha o bambambam porque quando ele ouve que meu amiguinho você está fazendo algo errado mude seus hábitos faça isso e aquilo ele pensa que bem se isso for verdade mesmo eu sou muito resistente eu sou muito forte e eu sou muito corajoso porque veja bem eu estou aqui mantendo meus hábitos errados porque eu não temo se esses meus hábitos errados acabarem gerando uma enfermidade em mim e consequentemente que eu morra por causa disso afinal eu não tenho medo da morte o que vier a partir de agora vai ser lucro para mim porque eu já estou em meus plenos 50 60 anos talvez até menos que isso e ele acha que eu não vou ter medo da morte porque morte é inevitável então eu vou continuar aproveitando a vida como ela é vou comer meus petisquinhos deliciosos vou tomar muitas bebidas deliciosas aqui vou fazer tudo que é errado tudo que me prejudica e que prejudica outras pessoas porque eu estou aproveitando eu não preciso me cuidar porque bem eu não tenho medo da morte então se acontecer algo devido a esses meus maus comportamentos não vai mudar muita coisa eu sei que a morte é inevitável então eu estou apenas adiantando qualquer hora chega então se vir agora tanto faz se vir depois também tanto faz olha só o chimpa médium ele está aqui estufando o peito falando isso porque ele tem convicção de que ele está correto em não ter medo da morte e quando eu falo isso não é para você ter medo da morte e que você tem que se cuidar para adiar este evento terrível infelizmente inevitável na vida de todos não é isso é o mesmo preceito que eu já comentei aqui e espero que você não esteja cansado de ouvir quando você se cuida você está querendo qualidade de vida você se cuida hoje para amanhã ser uma pessoa melhor você se cuida hoje para daqui uma semana um mês vários anos ser uma pessoa melhor em questão de saúde física e até mesmo mental a forma como você vê o mundo também então comentando aqui sobre longevidade ou de medo de morte etc isso pode ser verdade para algumas pessoas algumas pessoas que ainda não fizeram uma boa reflexão sobre isso e não conseguem se ver não fazendo parte deste mundo ou como muitos dizem indo dessa para melhor algumas pessoas que podem talvez optar pelo caminho da saúde porque elas querem adiar isso ainda mais e eu não tiro a razão dessas pessoas é até que uma boa mentalidade porque está fazendo com que elas tenham uma vida melhor cuidando da sua saúde só que quando elas pegam esse tema central de eu me cuido porque eu não quero morrer claro que você vai morrer você só está adiando só que mesmo assim não tem por que ter medo e não tem por que achar que você apenas está se cuidando por causa disso porque você não quer morrer claro que isso é um exagero que o Chimpa Médio faz para tentar menosprezar você e consequentemente ele se vangloriar então é tudo questão de narrativa mesmo isso aqui não tem mais o que comentar porque vai da percepção de cada um e atenção ouvinte agora sim estamos perto de finalizar o episódio faltam apenas mais três temas a serem comentados temas complementares então não será necessário destrinchar profundamente cada um deles eu irei citar comentar um pouco e já passar para o próximo então espere aí porque você agora verá que eles não ficaram por último porque são piores eles são na verdade um dos melhores que eu acabei listando aqui vamos para o primeiro antigamente era melhor viaja no tempo e se muda para lá então isso aqui é uma forma arrogante que o Chimpa Médio tem de responder você quando você diz que então cara infelizmente o nosso mundo moderno ele está um pouco mais contaminado ele está um pouco mais difícil de você conseguir verdadeira saúde tem muitos empecilhos etc sabe antigamente a gente criava nossos próprios animais matava eles comia ia plantar algumas plantinhas bonitinhas para depois de algum tempo comer isso em pequena escala sem agrotóxicos sem isso sem aquilo a gente tomava banho no rio a gente comia muito mais variedade etc a gente se alimentava melhor se exercitava melhor tinha mais contato com o ar puro com o sol etc aí na mente do Chimpa Médio que está ouvindo isso ele vai pensar que nossa mas que cara chato ele está dando tantos ele está inventando tantos problemas para nosso querido mundo moderno aqui e ele está vangloriando está fazendo esse saudosismo de forma tão melosa há tempos passados há de talvez até mesmo milhares de anos então poxa se essa pessoa gosta tanto de antigamente por que ela não se muda para lá claro que ele fala isso brincando mas é uma certa metáfora mesmo se essa pessoa que fala tão bem dos tempos passados tivesse a oportunidade de voltar nesses tempos será que ela realmente iria será que ela faria jus a sua palavra de antigamente era melhor e realmente se mudaria para lá porque sendo bem franco com você e até mesmo admitindo da minha parte de que hoje em dia nós temos realmente muitos problemas mas também temos muitas soluções para problemas que existiam no passado você deve saber muito bem e esse exemplo é muito comentado pela medicina moderna de que antigamente o povo morria por qualquer coisinha quase se você batesse seu pé em uma pedra e talvez aquilo infeccionasse porque a pedra estava contaminada você morria em questão de horas dias porque não existia a gigantesca invenção da humanidade da medicina que foi a penicilina que foram os antibióticos e etc então no geral antigamente possuía certos benefícios que hoje nós não temos mas naquela época não existiam benefícios que nós atualmente temos então o correto mesmo é você conciliar o melhor destes dois mundos você vê o que era bom naquela época e como você pode adaptar isso à época moderna e você mantém o que há de verdadeiramente bom dessa nossa atual época moderna uma questão de até mesmo reflexão interna que você pode fazer mas voltando nesse tema que o Chimpa Médio comentou dando apenas mais uma ressaltada aqui antigamente era melhor então viaja no tempo e se muda para lá ele está fazendo uma associação de que você é alguém muito saudosista ou que você está caçando pelo em ovo porque está falando mal da modernidade etc e o Chimpa Médio talvez não sabe que antigamente realmente era melhor em alguns aspectos aspectos esses que ele não valoriza porque se você falar para ele que antigamente o ser humano tomava muito mais sol ele vai pensar que pobres coitados deveriam ser todos queimados ou melhor ficar queimados se eu falar todos queimados talvez você ache que era para mandar eles para uma fogueira não sei o Chimpa Médio acha que o que o ser humano antigamente fedia porque não conseguia tomar banho com sabão que o o ser humano naquela época era alguém muito cansado porque precisava andar muito se exercitar muito pular em árvore caçar fazer isso e aquilo que eram pessoas que acabavam talvez morrendo mais cedo porque nossa tinha muita ameaça deveria ter muita doença etc então é uma associação errada que o Chimpa Médio faz e que será complementado no próximo tema aqui que eu até já comentei um pouco nesse meu último que é o seguinte você fica aí falando da natureza mas não abre mão do conforto moderno não é foi do exemplo que eu comentei de que se essa pessoa um pouco mais saudosista tivesse a oportunidade de realmente morar lá naquela época longínqua lá do ano mil ou talvez vários milhares antes de Cristo será que ele realmente faria isso ele abriria a mão desse conforto moderno então isso depende muito da pessoa mesmo porque eu mesmo conheço pessoas que elas sabem que antigamente era melhor tinha seus benefícios só que já que elas souberam adaptar essas condições favoráveis daquela época para essa da forma melhor custo-benefício e que realmente ainda vale a pena e elas sabem que hoje em dia também tem muitas facilidades tem muito conforto tem a famosa medicina moderna que embora eu embora a vertente digamos assim que eu que eu faço parte tem as suas discordâncias pontuais sabe que ela não é tão correta não é tão ética talvez a gente sabe que ela sim salva muitas vidas hoje em dia hoje em dia existem cirurgias complexas existem medicamentos que você toma e em um minuto ele já está fazendo muito efeito está melhorando a sua enfermidade etc isso são realmente confortos modernos são coisas benéficas na maioria das vezes e para a maioria das pessoas só que no caso que o chimpa médio comentou aqui de que ah você aí fica falando de natureza mas não abre mão do conforto moderno tá legal mas e se você conciliasse ambos os benefícios da natureza que ainda podem ser adquiridos com os bens do mundo moderno que você consiga adaptá-los para o seu benefício você tem que como eu já comentei adquirir o melhor dos dois mundos porque hoje em dia temos muita oportunidade globalização por um lado fez muitas coisas ruins mas também acabou fazendo coisas boas hoje em dia você consegue muitas informações sobre muitas coisas e uma dessas coisas é a saúde hoje em dia tem muito de artigo científico em que você pode ver detalhadamente a reação fisiológica que acontece no seu corpo em tal momento se você comer tal alimento depois de fazer tal exercício físico por exemplo isso não existia antes antes seria só pelo conhecimento empírico pelo conhecimento prático e hoje mesmo que você talvez não goste de cientificismo de estudos científicos hoje você consegue usá-los como ferramenta para ter uma vida saudável ter uma vida melhor então simplesmente una o melhor dos dois mundos a natureza que é o nosso software de fábrica com as pequenas instalações que ocorreram a nossa volta que nos beneficiam diretamente e indiretamente e agora sim último tema espero que você ouvinte seja feliz não porque este episódio está acabando mas sim porque é oportunidade de você já tecer seus comentários e já reflexionar sobre o que já foi comentado aqui e bem vamos aqui para o último que é esse aqui é bacana eu estou lendo agora e é incrível que é o seguinte antigamente o povo comia saudável e mesmo assim vivia pouco olha só é uma alegação que pode colocar tudo que eu já falei aqui a perder porque como assim que eu falo que ser saudável é bom ser saudável vale a pena só que antigamente o povo que era para ser saudável porque não vivia em um mundo contaminado com as influências não era saudável como assim que eles viviam pouco isso aqui eu já comentei lá no Saúde Tradicional meu canal do Telegram de que quem usa este argumento está tomando como base um princípio errado acontece que eu tenho quase certeza que você já ouviu talvez da sua professora de história talvez do seu professor de biologia de que o ser humano antigamente em média vivia 30 anos 35 anos talvez 40 anos aí você pensa poxa coitados né eles viviam pouco porque os coitados não tinham remédio porque eles não tinham condições favoráveis para que a vida pudesse se perpetuar ainda mais eles passavam por tantas dificuldades que muitos acabavam morrendo eles acabavam morrendo por qualquer besteirinha porque pobres coitados eles não tinham ajuda do mundo moderno que nós temos hoje hoje em dia nós somos muito beneficiados nós somos privilegiados isso sim pobres coitados dos meus longínquos antepassados realmente eram uns coitadinhos que sofriam nas garras da natureza implacável e bem até que soa muito bonito mas é um argumento falho simplesmente porque caso você tenha bons ouvidos você notou que eu falei que em média o ser humano vivia 35 anos ou um pouco a mais um pouco menos que isso isso é uma média uma simples média e um simples exercício que eu posso fazer com você para que você pense melhor sobre é que digamos que a mariquinha teve 10 filhos um desses filhos morreu ao nascer outros dois filhos morreram em seus 12 anos porque aconteceu alguma alguma calamidade alguma enfermidade etc e eles acabaram morrendo muito jovens teve mais umas 3 4 pessoas desses filhos que eles viveram entre 50 a 60 anos por aí e o restante viveu entre 80 anos a 150 teve um super centenário que ele acabou vivendo muito aí se você fizer a média dessas dessas pessoas todas desses filhos da nossa amiguinha mariquinha vai dar simplesmente o resultado da soma de todas essas idades dividido pela quantidade das pessoas então acaba sendo que aquele super centenário que viveu 150 anos e aqueles recém-nascidos que morreram antes mesmo de completar um ano até mesmo meses porque eles foram mortos já ao nascer acabaram morrendo quando nascerem acaba sendo que vai ocorrer uma nivelação essas pessoas vão ser niveladas na verdade na maioria das vezes para baixo porque você viu aqui que houve muito mais gente que morreu um pouco mais cedo do que super centenários então depois dessa média toda por exemplo eu não fiz eu não fiz essa conta mas eu vou falar um exemplo aqui digamos que essa média toda deu 50 anos então você pode afirmar que em média os filhos da mariquinha vivem 50 anos tá isso está correto mas isso pode fazer as pessoas pensarem de que todos os filhos da mariquinha quando chegam em seus 50 anos morrem quase que automaticamente aí claro que não você está induzindo o pensamento errado nessas pessoas porque isso é apenas uma média isso não diz nada sobre quantas pessoas viveram tal idade tal outra idade no que realmente era comum em idades mais longínquas em que o povo acaba fazendo essa associação de média com os longínquos antepassados de que nossa coitados viviam apenas 35 anos acontece que realmente alguns morriam um pouco mais cedo outros acabavam morrendo lá na meia-idade porque ia subir uma árvore acabava caindo e morrendo ia pular em um buraco via que ele era bem mais fundo quebrava algum osso e morria ia nadar só que acaba ficando com o pé preso em uma pedra aí vem uma avalanche e o coitado se afoga acaba morrendo também só que no meio disso tudo de tantas mortes tinham também alguns longínquos antepassados seus que poderiam facilmente chegar a 80 anos 90 100 talvez até 150 como esse exemplo que eu dei alguns vestígios de que alguns antepassados viviam tudo isso só que já que estamos falando de média acaba sendo que ocorre um nivelamento então quando você faz uma média desse povo todo sendo também apenas suposições já que não tem como você ter certeza absoluta da idade que esse povo vivia como que eles viviam etc já que são apenas dados históricos dados científicos de análise de média acaba dando lá 35 anos porque é uma média isso não significa que todos viviam isso que automaticamente como eu falei automaticamente sempre que algum hominídeo ou algum homem da caverna chegasse aos seus 35 anos ele morria do nada porque chegou a data limite dele não não é isso então quando alguém falar que antigamente o povo vivia muito saudável comia muito saudável e morria cedo ou seja vivia pouco saiba que isso é errado e essa pessoa não soube fazer contas matemáticas simples não sabe simplesmente entender uma simples equação de média então agora você está molido de informações para mogar o seu chimpa médio o seu conhecido chimpa médio para que ele deixe esta mentalidade de lado ou que você saia por cima dessa conversa e possa convencê-lo ou que possa sair vitorioso desta possível discussão que você esteja tendo pois bem ouvinte o episódio está finalizado espero que você realmente tenha gostado e eu realmente espero que o tema não tenha ficado maçante mas não se preocupe porque como comentado no início deste episódio eu estou bolando estou maquinando novos temas com meus colaboradores não haverá mais episódios solos de paranaenses se for para ter será bem depois quando ocorrer mais alguma situação de que ninguém pôde gravar junto comigo então apenas eu consegui então irá demorar para que esta série de argumentos chimpas volte novamente porque ela vai voltar não se preocupe a você que gostou deste tema porque eu estou com a minha folha de anotações aqui e eu vejo que ainda há muitos temas a serem tratados infelizmente o chimpamédio acaba arrumando muitas desculpas e acaba sendo pego por muitas mentiras do sistema digamos assim mas enfim episódio finalizado deixo aqui minhas considerações finais que é o de simplesmente espero que você tenha lembrado disso daqui agora no final eu quero que você comente uma palavrinha chave para você que é um guerreiro que gosta de meu podcast de meus conteúdos e que ouviu até aqui quero que você comente a palavra chave ora pronobis e eu tirei essa ideia não da minha mente mas do meu olho mesmo porque eu estou no fundo do meu quintal creio que você já saiba que eu apenas gravo por aqui e tem uma moita gigantesca de ora pronobis quase quase florindo está sendo uma coisa linda então claro que eu farei essa associação então comente a palavrinha chave ora pronobis e eu poderei conversar com você aproveite para já deixar alguma dúvida sua que eu poderei responder na maior boa vontade em busca de te ajudar e sanar suas dificuldades e bem episódio finalizado espero realmente que você tenha gostado e até os próximos episódios querido ouvinte